Eu sou o Irani. Eu sou o Manoel. E nós somos do Projeto de Carnes Artesanais. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz um frango recheado. Primeiro, a parte é asinha. Aqui se corta a asinha, é o necessário. Aqui vou passar a desossar ela. A pontinha já foi. Você pode querer utilizar a asinha, você pode utilizar para uma sopa, certo? Aqui no frango não se perde nada. Aqui eu desosso, tiro o ossinho, vamos à parte e vai. Vamos ver como é que está ficando. Aqui já tirei o osso da asinha. Vamos passar para a segunda asinha. Aqui está a outra asinha. Aqui vai. Tiro a pontinha, que não é utilizada para o frango. Mas como eu falei, pode ser utilizado para uma sopa, alguma coisa, né? E assim vai. Vamos aqui. É uma coisa simples, prático, bonito de fazer e muito bom. E pode ir para a mesa das pessoas aos domingos, um jantar especial ou praticamente o almoço também. No Natal sai muito bem. E assim a gente consegue dando continuidade. Asinha, segunda já está a parte. Então, pessoal, a faca tem que estar bem apiadinha, viu? Senão a gente não consegue fazer isso não, hein? E prática também, né? É. Não adianta você falar para mim que vai fazer um frango se você não tem a prática. Aqui vamos passar para a coxa. A coxa a gente pega, abre ela, tira e para fazer bem feito não pode deixar a carne no osso. Tem que ser bem caprichado. Com paciência, tá? Não pode ter pressa. Porque o serviço tem que ser lindo. Beleza? Então, e assim estamos indo. Aqui já está indo a coxa. Gente, fica uma delícia, hein? E dá para fazer frango, dá para fazer carne, dá para fazer largato, recheado. Aqui vamos passar para a segunda coxa, certo, pessoal? E assim vamos, dando continuidade. Continua a coxa aqui. Quando for fazer, cuidado para não cortar o dedo. É, é verdade. Porque a faca tem que estar afiada. E assim vai. É. Vamos aí. Prático. Não tem segredo nenhum. É só fazer com carinho que dá tudo certo. Com calma, né? Calma também. Tem muita calma. É. Aqui nós vamos passar por parte do peito, certo? O peito eu pego, abro ele. No meio. E vai. Tiro o ossinho aqui. Põe aqui. Põe aqui. E vamos continuando. Uma coisa simples e prático. É só ter capricho, que é o necessário. E fazer com carinho também. Aqui já estou passando para o lado da costela. No frango, certo? E assim vai. Vamos passar para a outra metade do peito. Não tem segredo. E assim estamos indo aí, ó. O peito já foi desossado, certo, pessoal? Vamos passar para o lado da costela. Lado da costela. Agora você pega. Aqui está indo. Não tem segredo. Vira o frango. Contrário. Pega. E vai que vai. Não pode furar o couro. Se furar o couro do frango, não vai dar certo. Dá certo no final, né? Não pode se apavorar, não. Porque se cortar o couro, furar o couro, não dá certo, não. Dá certo. Vamos aí, vamos. É assim. Está indo. Devagar a gente chega lá. Não demora muito não, pessoal. É rapidinho desossa o frango. Primeiro tem que ter a faca boa. Se você não tiver uma faca afiada, vai te dar trabalho. Você fura o couro do frango e não consegue fazer do jeito que é para ser, certo? Então vamos aí. Tem que ter o ossinho, não precisa da faca. Com a mão mesmo. E está indo, pessoal. Não é difícil. É prático. Aí. Estou quase terminando. E assim está. Acabei. Aqui a costela do frango, certo? Aqui as duas coxas. Aqui são as pontas das asinhas. E aqui as asinhas. E aqui está feito. Certo? E aqui para rechear ele, você pega. Pega ele. Para mostrar perto que cor é isso. Tira esses ossinhos. Porque como é frango de ossado, não tem que ter nada de osso. Se tiver algum ossinho, já não se torna o frango recheado. Certo? Aqui você pega. Tira essas partes aqui. Vê. Olha aqui se não tem sujeira nele. Tem que tirar. Aqui vai. Tira um pouco do peito, que é para dar certo. Depois volta tudo para o frango de novo. Certo, pessoal? Vamos indo. Aqui você pega e vira a asinha por dentro. A asinha tem que ficar por lá de dentro, para fechar direitinho. Vira ela. Dobra. Põe aqui em cima. Aqui vai. Aqui. Aqui está o frango. Aqui você pega e coloca essa parte do peito. Certo? Certo? Aqui você coloca aqui. Pega ele. Mostra assim para o pessoal ver. aqui. Aqui vai. Aqui as pontinhas você pega e vai sobrar por dentro. Levanta ele assim, para o pessoal ver como ficou antes de a gente colocar. Vou mostrando aqui. Vou mostrando aqui. Mas depois... Aqui abre. Espera aí que eu vou mostrar. Espera aí. Espera aí. Entendeu? Levanta. Primeiramente aqui o frango. Certo? Aqui, ó. Certo? Está desossadinho. Não tem nada de osso. É só a carne mesmo. Você vê que não tem nenhum buraquinho furado no couro do frango. É? Está. Perfeito. Perfeito. E aqui está. Aí agora você vai montar. Montar. Entendeu? É. Aqui. O pedaço do peito que você tirou da água. Aqui vai aqui. Aqui. Aqui também. Aqui tampa esse buraquinho aqui. Tampa. E aqui vai. Certo? Então, pessoal. Vocês viram que ele terminou de soçar o frango e nenhuma parte foi desperdiçada. Ó. Ó. Usou tudo aqui ó. Tampando, né? Aí agora nós vamos para partir para a parte dos temperos. Né? Aí os temperos que nós vamos usar aqui vai ser só sal e orégano. Mas vocês podem usar chinichurro e pode deixar ele de molho de um dia para o outro se quiser. Fica a gosto. E vocês põem sal a gosto. Entendeu? Aí vocês ficam a critério de vocês. O sal você não pode colocar muito porque já tem o bacon que é salgado. Certo? Sim. E também tem esse aqui que nós vamos colocar. Bacon. Nós vamos colocar bacon. Tem sal, né? Bora. Nós vamos colocar pimentão. Já tá cortado. De preferência pimentão verde, tá? A cenoura. Vocês fatiam a cenoura assim, gente. Tá vendo? Aí vocês colocam também mussarela. Coloca também presunto. Tá? Né? Isso fica uma delícia. Nossa, está dando água na boca, né? E também vocês podem fazer para comer. Se quiser vender, vocês também podem vender. Fica com a ideia de vocês. E aqui vou falar para você como é que se coloca o sal. Então, Manoel. Espera um pouquinho. Fica num todo de quanto? Mais ou menos? 30, 40 reais? Um frango desse... Um trabalho desse para a gente... Um trabalho desse aqui, depois de feito, fica num... Uns... Uns 35 reais. De gasto. De gasto. É. Mas se você for vender ele, dá para fazer uns 60 reais. Então você vai ter 25 reais de lucro. Né? É. E é um... Um frango desse... Fica de... Fica mais ou menos uma família de seis a oito pessoas. Para comer sossegado sem faltar. Por que que eu falo isso? Eu falo isso porque o frango... Ele vai dar de um quilo e meio a um quilo e oitocentos. Certo? Do jeito que ele está aqui. Aí depois de recheado, ele vai dar uns dois quilos e meio mais ou menos. E depois de assado, que ele vai diminuir um pouquinho. Ele vai chegar a seu peso normal um quilo e oitocentos. Que é o... Peso do frango. Certo? E assim... É a melhor coisa... Que tem para fazer. Agora para o parque. Ele já está aberto. Já está no jeito. Vou pôr... Agora vou mostrar para vocês como é que coloca o sal. O sal vai... Os poucos. Não pode pôr muito porque já tem um bacon. Que é um pouco salgado. Aqui vai o sal. Ó... Pode colocar muito não. Porque tem muita gente também que não pode nem comer muito sal também. E aqueles que gostam de um pouquinho mais salgado. Pode carregar um pouquinho mais no sal. Não tem problema. Eu faço isso porque eu sou uma pessoa que eu não posso comer muito sal. Então... Eu também, né? Mas não é porque eu não posso comer e você não pode comer, né? Você tem... Você pode. Aqui está. Aqui já deu. Não faz mal. Não faz mal. Agora vamos... Vamos acrescentar um pouco de orégano também, tá gente? Mas aí fica a gosto de vocês. Vocês podem colocar o que nós já falamos. Pode colocar o pepeiro que vocês quiserem. Chimichume, pimenta do reino, pepeiro baiano. Então... Fica a gosto de vocês. Tá bom. Já deu... Já deu a orégano aqui. O sal também já deu. Agora, para o parte... Vamos fazer aquele... Vamos colocar outro ingrediente que é muito bom. Que seria... Mussarela. Mussarela você pega... As fatias... Pega... Ó, pessoal. Mussarela fatiada, certo? As fatiazinha fininha. Mussarela três maria. Tem que ser, para dar gosto. Beleza. Aqui vai... Quatro fatias de mussarela vai no frango. Aqui vai. Presunto, pessoal, ó. Presunto também, ó. Seria quatro fatias também, por cima. Para a mussarela. Conforme vai assando, a mussarela vai derretendo no frango. Vai dando mais sabor. Que delícia, hein? É. Aqui o presunto. A mussarela vai perimentar no frango. Aqui está. Esse... É o presunto, a mussarela. Aí ficou. Agora vamos... Outra parte que é necessário. Como eu falei, colocar pouco bacon, porque vai... Três fatias... Sal, né? É. Pouco sal, porque vai o bacon. Porque vai o bacon e já é salgado. Certo? Três fatias. A gente tira o couro dele, para não ficar duro. É verdade. É. Aqui, ó. Como é que está ficando bonito, ó. A gente monta ele. O parte agora já foi... Mussarela, presunto e bacon. Agora vamos pegar a outra parte. Que é o... A cenoura. A cenoura, ó. Estava inteira. Eu pego, fatio ela fininha. Para quando estiver assando, ela assar direitinho. Não ficar crua. Certo? Aqui vai. As fatiazinhas. Aqui. Cenoura, de novo. A cenoura, ela está pronta. Está dando forma. Aqui está. Aqui está. Chega de cenoura. Não precisa carregar muito, que é para ficar legal. Agora, vamos no pimentão. Pimentão. Pimentão tem que ser verde, que dá mais sabor. É verdade. Ele é mais forte, tá? Aqui vai. As fatiazinhas. Cobre. Cenoura. O que vai estar indo. Bonito aqui, ó. Tem muita gente que não gosta de... Que não se dá bem com o pimentão. Eu gosto. Adoro pimentão. Aí fica a critério, né? Se você quiser pimentão. Se você quiser pimentão. Se você quiser pimentão. Então qual o melhor substituto? Galabresa. É. Com as fatias de calabresa, que fica muito bom. As fatias de calabresa, dá um sabor também diferente no frango. Também fica muito bom também Muito, fica ótimo Bom, aqui está montado o frango Vocês estão vendo como é que é Agora, está aí o frango Agora vem outra parte Bom pessoal, aqui está o frango Bem a terceira parte Que é o preparamento que já foi feito Primeiro a gente colocou sal, certo? Depois vem com a orégua A orégua, ela puxa um pouco do sal É muito bom O pessoal não sabe disso, mas é verdade Depois por parte vem a mussarela Por cima Por cima da mussarela, aí vem presunto O presunto a gente colocou Três fatias de bacon Sem o couro, que é para não ficar duro Certo? Por cima do bacon a gente coloca a cenoura E a cenoura conforme ela vai cozinhando por dentro também Ela vai puxando o sal da carne Certo? Então se torna muito gostoso Não fica, ela é coisa muito salgada Fica um negócio bem Bem saboroso Você entendeu? O pimentão também é outra coisa que puxa o sabor do sal Aí você vai comer Ele não fica Nada fica salgado Fica tudo num ponto ótimo Então pessoal Nós colocamos pimentão Mas que a gente não gosta, né? Aí você pode colocar azeitona Você pode colocar uma calabresa Isso aí fica a gosto da pessoa Nós colocamos pimentão Porque a gente gosta mais do pimentão Entendeu? Mas Fica a gosto Todo jeito que é gostoso Se não quiser Se eu quiser trocar o pimentão Para a calabresa Eu tenho que mudar o sal? Não Não Pode deixar a mesma quantidade Menina a quantidade do sal Mais quantidade É E a calabresa não tem sal Então Aí agora nós vamos mostrar Como molar o prango Que na verdade é um bocambole de prango Como nós já falamos Que fica uma delícia Aqui eu vou pegar o frango Pego o frango aqui Arrumo tudo direitinho aqui Enrolo ele Olha pessoal É fácil Não é difícil não É Fácil 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 Fé cuidado Os recheio não podem sair para fora Tem que ficar tudo dentro E assim vai Devagarzinho Aqui Você vê que eu enrolei Estou enrolando ele aqui Tá ficando bonito Olha como fica Aqui eu pego o barbante Pego o barbante Amarro uma ponta dele aqui Deixa eu Amarro uma ponta dele aqui Aperto bem para não fugir o recheio E se não apertar O recheio sai fora depois Conforme vai assando É Tem que apertar bem Viu gente Corto aqui Viro a parte dele aqui Olha aí pessoal Como é que faz Vem com a segunda Segundo amarramento aqui Olha ó Fechei ele E ó Tá fechado Não tá aparecendo recheio nenhum Agora eu venho aqui Enrolando ele E o barbante É aí vocês dão uma puxadinha assim Vai ficar bem apertadinho Né Vai passando por baixo Aí passa Para reter o barbante Aperta bem É dizer que vocês não estão ficando já com água na boca Aqui vai Pega É Pode usar no Natal Passa por dentro É uma ótima E só saber também pessoal Isso aí na churrasqueira também fica bom viu É Verdade Embrulha ele no papel alumínio Põe um pouquinho de manteiga no papel Para se eu engrulhar ele Para ele não Quando se ele tiver assado Não grudar Não grudar no papel Aqui ficou um pouquinho aberto Não tem problema não Aqui é para Muito bom na churrasqueira também Pode fazer isso e não vão se arrepender não É churrasqueira no forno né É no forno É que nem eu falei Se eu for fazer no forno Põe no papel alumínio Põe um pouquinho de manteiga Que é para ficar Para não grudar Você vai tirar do Deixa uns 40 minutos no forno Normal Uma temperatura boa Tem que deixar ele já pré-aquecido É é bom né É bom deixar pré-aquecido É E aqui pessoal Montei o frango Aí depois Não foi difícil Certo Não sei se está do agrado De vocês Mas para mim está normal Ó Tá vendo Tem que deixar aqui Ó Aí aqui Depois você colocar no forno Passar Não precisa pôr mais nada de tempero Precisa colocar mais nada É esse Agora se você estiver com acordo Com o tempero Ela falou Você pode pôr uma azeitona Você pode Se não gosta do pimentão Vai o A calabresa Acrescentar mais um tempero Que vocês costumam usar Que vocês gostam Eu para mim Nesse Nesse naipe aqui Já está ótimo Então E a gente faz sempre Desse jeito Para nossas vizinhas Para nossos amigos Eles Nunca ninguém reclamou Sempre elogiou Elogia Sempre Até pede Para a gente fazer Para eles Para levar Para também em casa Eu quero eles mesmo Açar É Porque fica realmente Uma delícia Gente Olha E ó Fica pesado Então pessoal Agora que nós terminamos De Zossão Temperou Vestiu Nós vamos agora Enrolar no papel alumínio Para colocar no forno Lembrando Que é bom Deixar o forno Aquecido Os dez minutos Antes Entendeu Papel alumínio Você pega Coloca Espalha Manteiga É Passa Manteiga Passa Manteiga Espalha Ela Para que ela não mude Quando você for tirar Aí você pega O forno aquecido Já Bem aquecido Você pega Deixa Uns cinquenta minutos Mais ou menos Com ele lá Certo Depois Se você achar Que ele não está Bem assado Com cinquenta minutos Você tira Mesmo assim Você tira o papel E deixa mais Uns quinze minutos Para ele ficar bem Douradinho Para mostrar a cor Do frango É Porque o frango É uma carne branca Certo Então Mas você deixando ele Mais uns quinze minutos Sem o papel Ele vai dourar Ele vai ficar Com a cor de assado Isso é o necessário É o entregado Do frango É o normal E o frango Vocês estão vendo É uma carne branca Vocês pegam Como eu falei Põe a manteiga Embrulha Fecha ele Bem fechadinho É então pessoal Vocês podem passar Manteiga Margarina Ou então também Azeite No papel alumínio Tudo que Uma delícia Tá Aí vocês vão Enrolar o frango Fecha ele Direitinho E não Vaze O que você Pôs lá Manteiga Não vazia Você colocou A manteiga O azeite Ou a margarina Qualquer um Fecha direitinho Bem enrolar Bem enroladinho Leva Leva ao forno Como eu falei O forno Bem aquecido E deixa Deixa ele Deixa ele Uns 50 minutos Como eu falei Depois Tira do papel Se não tá bom Deixa uns 15 minutos Pra ele Que ele fique dourado O frango Aí você vai comer Ele Você vai sentir O que é O sabor Do frango recheado É muito bom Então pessoal Agora Eu vou pôr no forno Ok Então pessoal Aqui Tá o nosso frango Nós tiramos O papel alumínio Ficou 50 minutos Mas ficou nesse ponto Porque nós gostamos Desse jeito Mas agora Se você gosta Mais assadinho Tem pessoa Que gosta Mais moreninho Aí a pessoa Deixa um pouco De mais de tempo Mas Pra nós Tá Uma delícia Desse jeito Entendeu É E aqui Pra você Servir ele Você Pega Corta Corta o barbante Certo E tira E tira O barbante Dele E o barbante É o necessário Pra enrolar Ele Pra segurar Pra não abrir Conforme Tá assando Eu já Cortei Sai Facinho Não é Difícil Não é Nada Difícil Tá vendo Que o frango Não vai Desmentar É Porque Ele tava Todo aberto Nós fechamos E aí Ele Continuou E não Não abre Mesmo Você tira O barbante Aqui É o barbante Foi nele Certo Ó Olha que delícia Aqui A gente vai Fatiar Ele Veja Só que ele Já tá assado Ele tá no ponto Tem gente Que gosta Mais Moreninho É o critério Da pessoa Vai de gosto É Cada um Cada um Tem seu gosto Como eu Gosto Mal passado Porque ele Não tá Mal passado Eu gosto Desse ponto É Ó Ó Você vê Que o queijo O queijo A gente já derreteu Dentro Ó A gente vê Pouco queijo Dentro Olha Desunto Também Ó Certo Cozidinho Tá vendo É Tá cru Não Tá muito Saboroso Aí ó Tá vendo É um rocambole De frango É Mas é pra já É pra já Que tal Já vou levar Embora Isso aqui É uma delícia Aí dá pra você fazer Na sua casa Comer com a família Né Perfeito Nada Perfeito Pega aqui Mostra pra esposa Olha aí Ó Mas dá pra vocês cortar Um pouquinho mais fino Também Se quiser Aí você acha Que um pedaço Dá pra cortar assim Dá pra cortar Entendeu Por que que eu cortei Meio grosso É que uma rodela Dessa aqui É o suficiente Pra uma pessoa É Certo Agora Aquela pessoa Que come mais Consegue comer duas Dois É É É É uma delícia Ó o cheiro Então é isso pessoal O frango é isso Aí agora nós vamos Desperdoar O processo dele É muito fácil Não é difícil Só ter Paciência e calma Se não tiver bom Você fala A gente procura Caprichar mais Da próxima vez Tá bom mesmo Uma delícia Uma delícia De 1 a 10 Que nota Se você dá Ah Não 3 mil Obrigado Muito gostoso Olha o cheiro Valeu né Muito bom Ó Então é uma delícia Então pessoal Olha Fica suculento Não fica um frango seco Entendeu Ó Tá vendo É uma delícia É que muita gente Acha o peito de frango Ele fica seco É verdade É verdade E esse não Por causa Por causa dos recheios Que a gente coloca dentro Ele acaba se tornando suculento É muito gostoso Ficou bom o sal Uma delícia Então Eu espero que vocês tenham gostado da dica Eu gostei Ah muito obrigada Obrigado Valeu Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau